E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Walking Dead e bora lá então estar continuando essa campanha do início então ao capítulo 5 do episódio 4, então bora lá! Omeid está tudo bem? Como é que pode ser esperado durante as circunstâncias. Eu fiz o que eu consegui para ele. Ficou a doença, mas ele tem uma infecção verdadeira. Ficou a fome. Sem antibióticos, eu... Você vai desistir, você faz todo mundo nervoso. Por que você ainda está aqui mesmo? Ei, se seu amigo realmente pode conseguir que esse boat trabalhe, você está me levando com você para pagar para salvar seus assos. Eu acho que isso é verdadeiro, não é você? Bem? Você quer a boa notícia ou a bad notícia? Vamos nos dar a bad notícia primeiro. A bad notícia é que ela não está nos levando em qualquer forma do que ela está agora. A gas tank está vazio e a bateria está morta. Então, o que é a boa notícia? Isso é tudo. Isso é tudo que ela precisa. Alguma gas e a bateria. Além disso, ela está bom para ir. Bem, como nós devemos conseguir essa coisa? Nós devemos voltar para a rua e ver o que podemos encontrar. Isso não vai funcionar. Ela não vai funcionar. Ela pegou tudo e levou tudo e levou tudo dentro da sua casa. Eles tiraram toda a gasa, estiparam toda a bateria. Não há nada naquela casa. Você viu isso para você mesmo. Ela está certo. Bem, como esse lugar na Crawford? Parece que eles têm tudo que precisamos. Talvez nós devemos tentar lá. Agora, espera um minuto. Vagamos a tentar? Se tem pessoas que ainda estão em casa, que ainda tem suprimentos, o que pode fazer para perguntar? Confira-me, você não conhece essas pessoas. Eu tenho. Você está aparecendo com um homem do mal, você pode colocar uma noose na sua cabeça. Eles não exatamente welcome crianças com os olhos abertos, não. O que é que é que nós estamos falando aqui? O pior tipo? Mas eu não vejo o outro escolha que nós temos. E como exatamente você acha que nós fazemos isso? Porque, do que eu ouvi, esse lugar não é exatamente amigo para outsiders. Tem que haverá alguma forma que nós podemos ir lá undetecendo. Tem que haverá uma forma. Eu sei o sistema de esmeralda que corre debaixo de Crawford como a parte da minha mão. Vocês não podem ter um mapa de qualquer chance. Sim, na verdade. Eu acho que eu poderia nos levar para o caminho para que nós possamos passar por cima do perimetro e ir para o centro, onde eles guardam suas suprimentos. Nós chegamos lá embaixo deles, pegamos eles por surpresa, pegamos o que precisamos, e saímos antes de saber o que eles enfrentam. Isso, na verdade, não é a pior ideia que eu já ouviu. Eu quero dizer, é bem perto, mas... eu não sei. Talvez isso pode funcionar. Eu pensava sobre isso antes, mas nunca tivemos as pessoas que fazer isso. Mas eu acho que se todos trabalharmos juntos, nós poderíamos tirar isso. E o que você quer em volta para toda essa ajuda que você nos dá? Crawford não tem apenas o que você precisa para o seu pão. Eles também são bem-segados com medicamentos, medicamentos que meus pais poderiam usar, como você pode. Nós podemos fazer isso. Nós temos que. Então, é decidido, então? Vamos para o Pão? Ninguém mais tem um problema com esse plano? Porque nós precisamos de todos nós para tirar isso. Man, eu não sei. Eu não sei sobre você, filho, mas eu gostaria de fazer algo, do que se sentar aqui esperando para morrer. Ah, esse pão aqui é um pedido respondido. Só tem que ir um pouco mais longe. Você está em ou fora? Nós devemos ir amanhã, sob o sombra. Eu vou deixar os meus pais saber. Eu vou te dar uma chance para preparar. Eu vou voltar antes de noite. Be cuidado. É assim que eu ainda estou vivo. Eu disse que você está em sua casa. Quanto tempo você está lá? É isso que vai ser perigoso? É isso que vai ser perigoso? Crawford. Não, não se preocupe. Nós temos um bom plano e um bom pessoas. Nós vamos estar em e fora antes de que eles não sabem que nós estamos lá. Você confia em mim, não é? Sim. Essa é minha filha. Eu acho que eu deveria ir se preparar. Oh, você diz o que agora? Você disse que você precisaria de todos nós fazer isso. E você disse que eu sou uma grande ajuda, lembra? Molly disse que Crawford é o único lugar em Savanã que ainda tem pessoas. Isso significa que deve ser onde minha mãe e pai estão, certo? Eu não acho que eu vou encontrar em Crawford, Sweet Pea. Por que não? Porque eles são bons pessoas. E em Crawford é um lugar ruim, dirigido por pessoas ruim. Eu não acho que eles teriam ficado em um lugar como esse. Como você sabe que eles são bons, se você nunca conhece eles? Bem, eles te criaram, não é? Não posso vir com você? Ok, você pode vir, mas você tem que promissar de ficar quieto e fazer exatamente o que você disse toda vez que estamos lá. Ok, eu vou se preparar. Check out what I found in the garage. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. Assuming everyone makes it back alive, there ain't gonna be room for everyone. What are you trying to say? Just giving you a heads up is all. Thought you ought to know. Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Good. We're gonna need all the help we can get. I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. Then what are we waiting for? Let's get moving. Hold up just a sec. You ready? Ready. Whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... I'm not leaving her alone in the house with only Omi to protect her? It's just not happening. For what it's worth, I don't think it's a great idea either. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet, we stay hidden, and we stay together. We find what we need, and we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? And that part about staying close, that goes double for you. Can't get a good look above with the cover on. Let's go. Let's go. Where is everybody? This should be guards patrolling. What? You disappointed? It's just strange, that's all. I think I see one. Over there, by the door. Okay, me and Kenny will sneak up trying to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny, let's do this quiet. No shooting, unless there's no other choice. Right behind you. What the fuck? O que o diabo está fazendo um walker dentro disso? Vá dentro, rápido! Vá dentro, rápido! F***! F***! Você acha que eles nos vêm? Definitivamente. O que aconteceu aqui? Eu achei que esse lugar deveria ser seguro. O que sempre acontece, eu acho. No final, os mortos sempre ganham. Oh man, você é tão loucada. Não, isso é bom. Vernon é certo. Nós podemos lidar com os jogadores mais fácil do que os guardados. Eu concordo. Seguindo que não deixe eles nos botar, nós ainda podemos fazer isso. O plano não mudou. O plano não mudou? Cada vez que os jogadores aparecem, o plano mudou. Você mesmo tem ideia de quantos deles estão lá fora? Não. Você quer fazer um headcount? Ou você quer pegar o que precisamos e sair daqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu sei o que é a caminho. Vamos lá. 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 Aqui! Parece que está bem. Todos estão dentro! Parece que eles usaram esse quarto como um tipo de centro de comandos. Ok, então agora o que? Onde vamos começar a procurar? Aqui. Só me dê um segundo. Onde podemos encontrar o combustível para o barco? Tem uma construção de hidroalimentação aqui. Se eles estarem em combustível, provavelmente é onde vai estar. Onde vai ser o melhor lugar para procurar medicina? Aqui. Números estacionais. Eles usaram isso como uma medicina médica. Como você sabe isso? Isso faz sentido, não é? Então, nós precisamos apenas uma bateria. Esse Sato Shop, está ali na porta. Sim, é chamado Hermanns. Você não pode perder. Ok, eu vou fazer uma corrida para o combustível para o combustível. Vai ser mais rápido se eu ir com você. Eu posso levar você até lá. Eu vim com você. Não, duas pessoas é suficiente. Você está aqui. Veja se você pode usar alguma das ferramentas que nós trouxemos para abrir essa porta de armadura. Nós devemos ir para nós sair daqui. Eu vou para a medicina. Eu vim com você. Eu sei o que precisamos. Ok. Eu acho que isso me deixa para encontrar uma bateria. Eu vou ir com você. Cuidado com você. Veja o seu destino. Ok, nós temos um plano. Todos se cuidarão. Estão perto de um outro. Nós todos nos encontramos aqui. Boa sorte. Tá boa sorte. Qual é aquela que eu fiz pode? Que coisa para mim? Eu precisas de você ficar aqui com o Ben e TV observe sobre o nosso centro de armadura. Euそして deixo de você em chargeiro. Ok? Você me deixou com o Ben? Eu não deixou de você com o Ben. Então, eu deixo ele com você, compreende? Oh, ok. Volte antes de você saber. Eu vou fazer isso. Então, de acordo com o debris, o combustível está na cozinha. A medicina pode estar na oficina do médico. E uma bateria provavelmente estaria na autochopada por aqui. Ah, o combustível está em um fogo ao lado do jogador. Está apenas fora da rotina. E se nós vamos encontrar medicina em qualquer lugar, seria o lugar para olhar. O debris disse que a entrada para a autochopada estava no alívio por esse escapamento de fogo. A flaga de Georgia. Tem muita história lá. Não é que isso importa muito agora, eu acho. Não tem nada além de crayons e papel de construção. Sem poder, sem TV. Podemos voltar para isso depois. Algum material de leitura seria bom depois de chegarmos naquela caixa. Crepe. Ei, você precisa de ajuda com isso? Obrigado, eu consegui. Só uma vez, eu gostaria de fazer algo útil, sabe? Você tem bastante útil. Isso mesmo. Parece que tudo que eu faço é nos levar em problemas. Bem, eu vou deixar você continuar com isso. Não, espera. Tem algo que você pode me ajudar com. Algo que está na minha mente. Eu poderia usar a sua opinião. O que é? É o Kenney. É o Kenney. Desde que eu estou ajudando ele a trabalhar na caixa, eu tenho que conhecê-lo um pouco melhor. Ele é um bom cara, sabe? E isso me faz saber o que eu sei. Eu estou pensando em dizer a ele a verdade. Ben, vamos lá. Isso de novo? É a minha culpa que o Doc e a Katia foram mortos. Se eu não fossem mortos no motor, eles ainda estariam vivos. Como eu deveria levar algo assim? Eu tenho que dizer a ele. Ben, não desculpa, mas você perdeu a sua mente? Kenney não está ligando. Você diz ele que você está a culpa? Eu nem quero pensar sobre o que ele pode fazer. Eu sei, eu pensei sobre isso. Mas eu não sei quanto mais tempo eu posso continuar olhando ele no olho. Eu sinto que eu estou mentindo a ele por não dizer ele. Eu estou dizendo que é uma ideia ruim. Real, real ruim. Talvez você está bem caminhando com o sangue de alguém em suas mãos. Mas isso não é quem eu sou. Eu não posso apenas pretender que isso nunca aconteceu. Olha, nós precisamos Kenney. Nós precisamos ele mantê-lo juntos se torna para sair daqui. Então você precisa manter isso para você. Para o bom de todos. Você ouve? Eu ouvi você. Eu vou voltar para isso. Parece que eles tinham um sistema aqui. A última solução de Crawford. Ah, olha só. Os números significam alguma coisa. Tá. Número de cidadão inegível. Número de... De o quê? Of Person Conducting Search. Tá pesquisando. Ah tá. Iniciais. TMR. Dias. Até o... Desde o... Desde quando começou tudo isso. Números de zumbis encontrados. Número de cidadãos trazidos para Crawford. Tá. Então tipo... Aquele um ali. É aquele... Tipo... É um velho. Uma criança. Ou alguém que está doente. O segundo. O dois. É o número de pessoas que estão saudáveis que eles trouxeram para Crawford. O três. É o número de zumbis. O número no meio. É o número de quantos dias já começou o... Desde quanto tempo né. Começou esse Outbreak né. Esse... Os zumbis. E... E as letras são o número... Ou... As iniciais da pessoa que está... Que estava fazendo a pesquisa. Né. A busca. Tá. Agora pode sair tá. Eu já entendi. Eu tenho que perguntar o que está acontecendo no resto do mundo. Só um monte de pasto. Hopscotch. Você está bem Clem? Sim. Essa mesa é apenas como as que temos na minha escola. Eu sei que é estranho, mas eu meio que me esqueço. Estar na escola. Eu não sei que é estranho. Eu sei que é estranho. Estar na escola. 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 Estou bom. Estar na escola. Estum Gente. que isso pode levar. aqui no canal. Então pessoas, até a próxima. Falou!